Seguindo de puro, uma leitura bônus especial para vocês, para agradecer toda a participação aqui no canal. Estou muito satisfeita em fazer uma leitura bônus especial para vocês, que eu adoro fazer leituras para taurinos e taurinas. De Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte e todos os lugares do mapa, muita gratidão por tudo. É por isso que vocês estão recebendo essa leitura, a minha forma de retribuir o carinho de vocês. Cada like, os coraçõezinhos, os comentários carinhosos que movimentam esse canal, que fazem com que as mensagens possam chegar mais longe e ajudar mais pessoas. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui e vamos embora! Seja abençoado, seja abençoada, receba no teu coração a graça divina. Se conecta com toda energia positiva, toda sorte de saúde, paz, prosperidade, amor, sucesso, felicidade. Receba o amor de Deus no teu coração com muita gratidão e tudo vai ficar bem na sua vida. Tá, vamos embora! Gratidão! Olha, vem novos inícios, é meio redundante, New Begins, né? Mas é nesse sentido de uma novidade, um novo ciclo. Interessante! Com muito poder e pelo que eu tô sentindo aqui, meus amores, é a proteção do divino leão da tribo de Judá aqui ao teu lado pra te ajudar, pra te ajudar, pra te fortalecer nesse novo ciclo que vai acontecer. A espiritualidade te protegendo, te empoderando pra você viver o novo, mergulhar no desconhecido. É uma nova jornada, é um novo momento pra tua vida. E vai ser muito animado esse início. Vai ser muito poderoso o chakra sacral. Então, aproveita que aqui na playlist você encontra a série de vídeos gratuitas sobre os chakras pra você estudar sobre o assunto e entender o que o chakra sacral, como equilibrar esse chakra vai te beneficiar. E o que acontece quando esse chakra não está bem alinhado? Mas aqui, o que eu tô sentindo, porque veio a carta poder bem aqui no meio, simbolizando que esse novo início na tua vida, tá? Pode ser um novo relacionamento, pode ser um novo emprego, pode ser uma mudança na tua vida, algo que vai trazer essa sensação de que agora é tudo novo, né? Uma nova visão espiritual, mas aqui o chakra sacral tá falando, junto com o Power, que esse novo ciclo vai ser realmente muito poderoso. Você vai estar com muita energia, coragem, determinação. Fundo de deck é você aqui, parece que passou a buscar entendimento, uma cura, olhar pra dentro, iluminar as sombras. Uma busca interna pelo autoconhecimento, quem eu realmente sou nesse mundo, o que é que eu tô fazendo aqui, né? E o que eu desejo pra minha vida, você deseja uma vida nova. E por conta desse trabalho interno que você tem feito, você vai, então, ter esse poder, essa força, essa energia. Pra viver esse novo momento, essa nova história, muito próspera, tá? Vem prosperidade pra você. Pode ser, pode ser na parte material, mas também um relacionamento muito abundante. Com gosto de pêssegos doces, que vai criar raízes. É, meus amores, plante sempre boas sementinhas no seu coração, na sua mente, né? Jesus é o jardineiro, e as árvores somos nozes. O que mais, pra toro? O seu destino irá se cumprir. Você realmente tá quebrando crenças limitantes, desprogramando, né? Mudando os seus paradigmas, se libertando, se curando. É por isso que o novo início vem. Que maravilha! Que maravilha! Nossa, você vai manifestar realmente prosperidade e abundância na sua vida. Que maravilha! Você vai ter uma cura emocional. De certeza! Vem muita felicidade, muita alegria e comemoração nos teus caminhos, signo de touro. O seu destino se cumprirá. Você se libertando daquilo que te impedia de viver uma vida nova, diferente, ser um vaso novo. Não dá pra botar vinho novo em odre velho. Meus amores, não tem uma... um versículo que fala assim, né? Não dá pra botar vinho novo em odre velho. Nós temos que aceitar a transformação pra que as coisas realmente fluam na nossa vida. É deixar no passado tudo aquilo que impede você de ser feliz plenamente, de manifestar. O que é bom nos seus caminhos. Então, vem pra você prosperidade material. O seu destino na questão emocional, amorosa, também vai se cumprir. Você vai ter muita felicidade nesse novo ciclo. Aqui pode ser que você vai, então, encontrar a sua alma gêmea bate-coração também pode ser essa interpretação. Porque vem felicidade nos teus caminhos. Que delícia de leitura! Então, vamos ver o que as fadas vão falar pra signo de touro. Então, eu tô falando aqui com pessoas que merecem muito meus amores, tá? Tudo isso que vai chegar pra você nos seus caminhos. Uma cura emocional. Uma cura na parte financeira, material. Destino se cumprindo. Você se libertando, se curando de tudo o que tirava. a tua alegria de viver o teu ânimo. Confiança. Vocês aqui num poder total. Esse amor que vai chegar pra vocês, que vai curar o teu emocional. Um amor destinado aqui, ó. Vai ser uma conexão muito poderosa, tá? não vai ser um relacionamento superficial. Cura emocional, cura financeira. se você tava deprimido, deprimida. Ou sentindo, ah, tem algo que me impede de ser feliz. Você buscou isso aqui dentro de você. Essa resposta. Que maravilha. Come together. Olha que carta mais linda. Very like to be busy and group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job the job done. Então, aqui tá falando pra você que você tem ajuda das fadas, né? Que você tem essa bênção de ter aí ao seu ladinho um grupo, um time que vai te mostrar o caminho. Tá, meus amores? As fadas são expressões espirituais muito fofinhas. São muito lindinhas as fadas. Né? E... Tá vendo que tem uma abelha nessa carta? Olha aqui a abelha. A abelha trabalha como? Em grupo, né? Então, parece que você tem um time aqui poderoso pra te fortalecer, né? Trabalhando ao teu lado, te trazendo a direção, mostrando o caminho pra você. Expressões espirituais e o próprio Deus aqui, meus amores, que eu interpreto essa carta como o leão da tribo de Judá, né? Que é Jesus, tá? Então, aqui você tem amparo espiritual, você tem direcionamento, você é amado, você é amada, você tem companhia, você não está só. E... as fadas estão falando que elas vão estender as mãos pra te ajudar nessa nova caminhada e Jesus sempre ao teu lado. Porque ele é Emmanuel, Deus conosco. então, você está muito bem amparado aqui ou amparada, tá? O destino se cumprirá. Music, olha que belezinha. Listen carefully for there may be a message in the music you hear, you hear, perdão. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your door. Então, aqui está falando que através de músicas você vai receber mensagens nos seus ouvidos como se as fadas estivessem tocando uma canção pra você na sua intuição, né? Na tua alma, você vai sentir beija-vus, porque aqui está falando de memórias, rekindle memories and charm fairies to your door. Parece que você vai ter algumas memórias serão despertadas. pra que você possa então se libertar realmente de algo interno que estava impedindo essas bênçãos de chegar. Por quê? Porque aquilo que está no nosso subconsciente é como a gente acaba se comportando. Aquilo que a gente acredita que é a realidade é o que acaba definindo as nossas atitudes. Isso pode ser consciente ou não, mas a crença está lá. Então, você fazendo esse trabalho de autoconhecimento, de quebra de paradigma, de mudança de crenças limitantes que te bloqueavam, né? Você realmente aqui vai manifestar esse novo ciclo. Então, preste atenção se vier uma música na tua intuição, a mensagem que ela traz, que são as fadas que vão tocar pra você. Você vai ter memórias do passado que você vai curar e também, meus amores. Pra um grupo aqui, você está sendo convidado, convidada a buscar mais a espiritualidade, cada vez mais. Come together. Então, a espiritualidade quer te mostrar coisas que é nessa conexão que você vai ouvir essa canção. Então, por exemplo, se você meditar, silenciar sua mente, se conectar com a fonte, você vai receber informações muito importantes, muito importantes, tá? Então, se prepara pra essa nova jornada mais espiritualizada, você com uma autoconfiança bem desenvolvida, sabendo que Deus é contigo, é Ele que te dá poder, é Ele que te capacita, é Ele que te fortalece, tá? Uma nova mentalidade, uma nova percepção sobre a espiritualidade, sobre você mesmo, você mesma, e assim você vai sendo guiado, guiada, pra qual direção você deve ir? Pra que a tua comemoração aconteça. fundo de deck, wisdom, perfeito, a carta que fala do quê? De sabedoria, meus amores, olha que fada linda. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now, it's the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. Mais uma vez aqui, as fadas falando, você tem amparo, você tem ajuda, tá? Tem questões do seu passado que você vai curar, vai ressignificar, e você parece que tá num momento, então, dessa avaliação, dessa busca interna. Você vai ter muita sabedoria aqui pra iniciar esse novo ciclo. Você vai iniciar com muita sabedoria. e aquilo que parecia que nunca ia desbloquear assim, sabe? Você nunca ia curar dentro de você, você nunca ia se libertar. Aqui você vai. Que maravilha! Que maravilha! Aqui você vai se iluminar, você vai iluminar as suas sombras. sombras, pode ser traumas que você precisa curar, pode ser medos que você carrega, crenças, paradigmas, talentos que estão lá escondidos também e que você vai expressar isso com muita luz pro mundo. Você percebendo, né, a sua própria programação, a sua forma de viver, os passos que eu estou dando, estão me levando na direção do que eu quero manifestar. são questionamentos, né, ou por que que eu penso assim ou assado, por que eu me comporto de determinada maneira, quais são os resultados que eu tenho a partir disso? E como eu posso resolver aquilo que tem que ser resolvido? Você vai resolver. Seguindo de touro, letra bônus, especial, maravilhosa, maravilhosa! Eu estou aqui muito empolgada, né, pra transmitir essa mensagem pra vocês, porque é sensacional, é sensacional. Confie em Deus, signo de touro. Nós somos seres espirituais, antes de tudo, nós somos seres espirituais, né? Temos amparo espiritual, você tem muito amparo aqui. E tá sendo convidado, convidada a mergulhar cada vez mais fundo nessa busca, nessa conexão da espiritualidade. Sem esquecer também que nós vivemos num mundo material, né, é tudo em equilíbrio, em equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né, meus amores? Seu destino se cumprirá, você terá libertação, cura! Meus amores, prosperidade, felicidade, comemorações. Você cada vez mais sábio, mais sábia, nessa jornada, né, meus amores? De evolução, de despertar. Então, se você tava aí meio borocochosinho, meio borocochosinho, alguma coisa, ou você tá nessa busca, nessa internalização pra realmente se curar, aqui, é, vem esse início pra você. E eu tô muito orgulhosa de vocês, meus amores. A espiritualidade tá falando aqui que tá muito feliz que tudo que Deus quer pra tua vida é que você vive em paz, seja feliz, tenha prosperidade espiritual, saúde, prosperidade material, tudo no equilíbrio, né, meus amores? Uma vida confortável, uma vida digna, tá? A sua emoção, né, as suas emoções, o seu coração curado, tudo perdoado, tudo compreendido, ressignificado. Então, parabéns, parabéns, signo de touro. Vocês estão maravilhosos, maravilhosos. Coruja fica toda empolgada, já tô aqui quase chorando, mas pra não pagar mico, então, eu vou... Ai, meu Deus, eu vou finalizar a leitura, tá bom, gente? Um beijo, então. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.